Na moral, quem assiste os vídeos desse canal sabe que eu sou um grande fã da franquia American Pie. Eu fiz até um vídeo falando aqui sobre todos os oito filmes da saga. E quem não conhece American Pie, né mano? Aquele famoso filme sobre um grupo de jovens que querem perder a vida antes da formatura. Uma ideia simples, mas um filme bom e que marcou muita gente. Mas será que dá certo pegar isso tudo e fazer uma história parecida, só que com protagonistas mulheres? Bom, eu não sei, mas é isso que a gente vai ver agora. O filme começa com uma pequena cena que já foi repetida centenas de vezes durante todos os outros filmes. É, o pessoal dessa franquia tem sérios problemas em fechar portas. O nome dessa garota é Annie, e ela tem um namorado que tá indo pra faculdade e é a única virgem entre suas três amigas. Kyla, Michelle e Stifler. É, vocês não ouviram errado, Stifler. E sim, essa Stifler é do mesmo jeito que todos os outros da família. E mano, ela é chata pra caramba e forçada pra caramba. A real é que não tem como competir com esse cara, né mano? Bom, essas meninas chatas e mimadas fazem um pacto para que antes do final do ensino médio, elas melhorem de vida, amorosamente falando. E eu acho que eu também já vi isso em um filme, hein? O que é uma aposta? Um pacto, sem dinheiro, mais importante do que uma aposta. Com 20 minutos de filme conhecemos esse cara que também tá na capa do filme. O nome dele é Grant, e aqui vem uma ideia legal e própria do filme, apesar de ser tudo muito, muito conveniente. Porque sem querer, esse cara acaba se aproximando de todas as outras protagonistas do filme. Parece que todas elas estão interessadas nesse cara. Todas menos uma. A Anne, que é justamente a que o cara tá interessado. Porque ele é um papador de casadas. E sim, essa menina faz questão de dizer ao cara que tem namorado. O cara tá de boa lá lendo um livro sozinho, daí ela chega lá e fala Ei, eu tenho namorado. Sendo que ele nem perguntou. Enfim, de qualquer jeito, eles acabam virando amigos, tipo, bem rápido. E enquanto isso, a Stifler vai falar com o amigo desse cara pra descobrir coisas sobre ele e depois conquistar ele. Enfim, a Stifler vai lá na casa do amigo desse cara só pra falar um monte de besteira. E lá ela descobre que o cara tem uma foto com ela de quando eles eram menores. E por algum motivo, o cara deixa essa foto guardada na mesa dele. E olha, eu tô só escrevendo o roteiro desse vídeo ainda e eu nem terminei de assistir o filme ainda. Mas já tá muito na cara que a Stifler vai acabar se aproximando desse cara. A outra menina vai se aproximar de outro cara e a menina que tem namorado vai descobrir que o namorado é um babaca e vai ficar com o Grant. E se isso acontecer, na moral, mano, eu vou ficar muito puto com esse filme. Um tempo depois, a mãe do Grant faz uma festa chata na casa dela e, convenientemente, todas as protagonistas acabam indo. Lá elas descobrem que todas elas conhecem o Grant e que todas elas escolheram ele para o pacto de melhorar sua vida, amorosamente falando. Daí elas tem uma discussão chata dizendo, ai, eu quero muito esse boy e blá blá blá. Por muita conveniência, de novo, a Annie acaba indo lá no quarto do Grant para salvar, entre aspas, a amiga dela que foi lá investigar coisas sobre o cara. Então ela fica tentando enrolar ele para ele não ver a amiga dela e conversa vai, conversa vem e ela beija ele para que a amiga dela saia de fininha. Mas não dá certo, porque ele vê a amiga dela de qualquer jeito, não fala p***a nenhuma e essa amiga, entre aspas, ainda tira foto dele se beijando para mostrar para todo mundo. E, mano, por que essa menina foi lá tentar ajudar a outra? Isso nem faz sentido, véi. Ela que se f***a para lá, é... Todas as outras garotas ficam com raivinha porque ela beijou o cara e ela também fica com raivinha do cara porque ela beijou o cara. Em determinado momento do filme, acontece realmente o que eu tinha dito antes, a Annie vai visitar o namorado dela na faculdade e pega o cara com outra garota. E aí ela fica revoltada e vai atrás do Grant, que no primeiro momento diz que não quer ela porque descobre que as meninas estavam apostando para ver quem namorava com ele primeiro. E até aqui tá uma merda, só que fica mais merda ainda porque o Grant fica com raiva, tipo, o cara fica com raiva porque tem quatro meninas querendo ficar com ele. Você é retardado por acaso? Cara, é sério, isso é uma vergonha para todos os homens e para todos os protagonistas dos filmes clássicos. Isso nem faz sentido, mano. É sério, tô com raiva desse filme. E o que dá mais raiva ainda é que no final acontece exatamente tudo que eu tinha falado antes. As outras meninas, cada uma fica com o cara aleatório que elas conhecem no meio do filme. E a Annie fica com o Grant, que juntos forma o casal mais sem graça de toda a história do cinema. Esse é definitivamente o pior filme que eu já comentei aqui. Ele é uma ofensa até para os piores filmes dessa franquia. Deveria ser crime assistir essa coisa. E não, esse novo filme de American Pie definitivamente não é American Pie. Você é retardado por acaso? Eu sou de ser tão resplandecente Que deixou meu coração alegre